Pessoal, tudo bem? Eu espero muito que sim. Gente, eu vim mostrar pra vocês um recebido que chegou aqui, acabou de chegar. Eu falei, não, eu vou gravar logo pra mostrar, né? É, pra vocês. Tô muito feliz, ó. Veio da Lilo. Eles mandaram pra Índole. Primeiro recebido, gente, do canal. Ó, aí eles mandaram esse pratinho, que é a coisa mais linda, ó. Que vem com a colherzinha, colherzinha de silicone, ó. E ele tem ventosa. Ele é assim, bem bonitinho. Ele é acima de seis meses. Muda de cor, né, conforme a temperatura. Bem bonitinho, gente, ó. Amei. E mandaram duas copinhas, né? Acho que é copinho isso aqui. Da Minnie, com o biquinho de silicone. Eu tava louca por esse copinho, mas não consegui comprar. Não tinha conseguido ainda comprar. Aí eles mandaram dois. É, pra gengivas sensíveis. E primeiro os dentinhos, né? Esse daqui, ó. Ele é bebedor de silicone macio e flexível. E esse daqui é bebedor de TPE, confortável e resistente. Tão bem bonitinhos, ó. Da Minnie. Um rosinho e um azulzinho. Ai, gente, tô muito feliz com esse recebido. Eu falei, vou mostrar logo pro pessoal, né? Tô bem contente. E é isso, gente. Que eu vim mostrar pra vocês rapidinho. Espero que vocês gostem. Tá bom? E é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.